Pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é o pensamento dessa pessoa por você. Vamos ver como essa pessoa pensou em você no dia de hoje ou se ela pensou em você, né gente? Mentaliza aí e vamos ver se essa pessoa pensou em você. Lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548, ok? Simples assim, 99-703-7548. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor, tá? E vou tirar umas 3 cartas aqui também pra dar complementação, tá bom gente? Vamos ver como essa pessoa pensou em você e se ela pensou em você. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá? Vamos ver aqui, pensamentos e sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver qual foi o pensamento, como ela pensou em você. Compartilha esse vídeo, marca os seus amigos aí, segue o nosso canal. Faça uma consulta particular, você vai gostar. Quem já fez, faz sempre. Que realmente consegue respostas que estão aí, ó, correndo atrás. Esse é o canal em Mãe do Oriente, meu nome é Igor. Vamos ver aqui, pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje. Mentaliza a sua situação aí, vamos ver. Bom, montinho 3, a pedrinha branca. Montinho 2, a pedrinha preta. Montinho 1, a pedrinha verde. Faça a sua escolha e vamos ver qual foi o pensamento dessa pessoa no dia de hoje por você. Vou dar continuidade, é um vídeo rápido e objetivo. Para quem escolheu a opção número 1, pedrinha verde. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza aí, vamos ver aqui. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Bom, para quem escolheu a opção número 1, gente? Essa pessoa no dia de hoje, ela pensou em você da seguinte forma. Essa pessoa, ela quer ter o início com você, ela quer ter um relacionamento com você. Essa pessoa, ela quer uma intensidade com você, de prazer. Ela quer vitórias ao seu lado, ela quer ambição por você. Ela quer triunfo, tá? E ela quer levar as coisas com mais leveza. Eu vejo essa pessoa querendo as coisas com mais leveza. Essa pessoa é uma pessoa que vai agir no racional. É uma pessoa que, ela pensa demais em você. E essa pessoa, ela vai te surpreender de certa forma, tá? Essa pessoa aqui, ela fica te observando, ela te vigia bastante. Ela quer estar perto de você, tá? Mas parece que alguma coisa impede essa pessoa de estar perto de você. E isso aí traz essa pessoa barreiras, dificuldades, entendeu? É muito, muito... Tipo assim, é muito complicado para essa pessoa resolver essa questão dessa barreira. Porque, no momento, ela não consegue. É como se ela tivesse que tomar uma decisão para poder estar com você. E ela vai tomar essa decisão, porque ela está pensando muito nisso, tá? Ela está pensando muito nisso. E ela vai agir. Não se preocupe. Então, quer dizer, ela pensou em você da seguinte maneira. Ela pensou em você com muito desejo. Ela pensou em você porque sabe que tem que tomar uma decisão, tá? E, automaticamente, ela vai tomar essa decisão. Hoje, ela acordou pensando dessa forma, tá? Para quem escolheu a opção número 2, a Pedrinha Preta. Lembrando, gente, se não combinar com você, faça uma consulta particular, tá? Faça uma consulta particular. E, com isso, você vai conseguir realmente saber da sua questão, tá? WhatsApp para consulta particular. 997037548997037548 Faça uma consulta particular. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Aqui na opção 2. Como essa pessoa pensou em você? Vamos ver aqui. Vamos analisar como essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa aí, gente. Mentaliza aí. Vamos lá. Bom, aqui na opção número 2, essa pessoa pensou em você da seguinte forma. Essa pessoa é uma pessoa que quer uma estabilidade com você. É uma pessoa que quer te mandar uma mensagem positiva. É uma pessoa que quer ter bons momentos com você. Aqui eu vejo profundidade de amor. Eu vejo multiplicação de amor. Aqui essa pessoa te ama também da mesma forma que você ama ela. Essa pessoa, ela quer te mandar uma mensagem, tá? Ela quer fazer as pazes com você. Parece que vocês não estão se falando aqui, tá? E ela está muito determinada a fazer essas pazes com você. Por quê? Ela quer ter um encontro com você. Ela quer ter momentos com você. Ela quer trazer alegria para a sua vida, tá? E não demora. Aqui eu vejo uma mensagem rápida. Essa pessoa promovendo algum tipo de mudança para voltar a falar com você, para entrar na sua vida de vez, tá? Essa pessoa volta para a sua vida, tá? Aqui é uma mudança rápida. Essa pessoa está pensando sim em acertar as coisas. Está pensando demais em você. Você mexe demais com a cabecinha dessa pessoa aqui. Bem positiva, hein? Lembrando a vocês, consultas particulares. WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 3, Pedrinha Branca. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Vamos ver aqui. Vamos lá. Canal Enigma do Oriente. Segue a gente lá no Instagram Enigma do Oriente também, tá, gente? Bom, aqui na opção 3, essa pessoa, tá, agora ela quer ter um novo início com você. Eu vejo agora o caminho de vocês com bastante surpresa, com bastante acontecimentos. Eu vejo notícias. Eu vejo essa pessoa trazendo uma mudança para você. A movimentação aqui é uma movimentação rápida. Essa pessoa gosta de provocar. Ela te acha uma pessoa charmosa. Ela vai te surpreender. Ela te vigia. Ela quer muito você, tá? Ela sonha em ter momentos com você mais íntimos, tá? Eu vejo essa pessoa aqui com algum tipo de dúvida, porém, ela vai ter uma estabilidade nessa relação com você. Porque aqui vocês estão no caminho do outro. Aqui está muito positivo. Para você ter uma notícia dessa pessoa muito favorável. Essa pessoa vai te surpreender. Ela quer estar no seu caminho, sim. E ela vai vir mandar notícia. Ela vai vir para a sua vida e não demora. Por quê? Ela entende que vocês estão juntos e podem ficar juntos porque existe sentimento, existe paixão, existe amor aqui, tá? E essa pessoa vai agir no racional, vai enfrentar qualquer coisa para estar na sua vida. Aqui quer dizer o quê? Essa pessoa realmente vem para a sua vida, pensa já nisso. Alguma coisa terminou na vida dessa pessoa, algum ciclo. E o outro ciclo inicia agora. Há um ciclo melhor, onde vocês vão se dar melhor e um vai valorizar o outro. Parabéns, esse é o canal Inigma do Oriente, eu sou Igor.